Música Não vou esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de atuar Não me encarar, se preparar Que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Bem na sua cara Cheguei Tô preparada pra atacar Quando ela me vaquera eu vou brincar Na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Eu tô linda, livre, leve e solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve e solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve e solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve e solta Que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou jogar bem na sua cara Gelar na sua cara verwendo, leve e solta Linda, livre, tightening, invepi Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opressão Eu não sou mulher de aturar, ser pano em cara Se prepara que hoje eu te abenço a cara